Ok pessoal, estamos de volta com mais um vídeo. Tivemos aqui um pequeno probleminha, mas já está resolvido. E vamos continuar aqui agora, fazer a parte final do... Fazer a nossa parte final do Dead Vision. Que estava no modo online, infelizmente desconectou a porra toda aqui. Não sei o que aconteceu, demoro uns 20 minutos e pouco para voltar. Mas enfim, acho que agora a gente consegue ir até o final. Sim, espero eu. E vamos lá, vamos tentar encontrar uma nova sala. Já que todo o progresso lá foi para... Puta que pariu, olha a monetização, mas enfim. Pelo menos já tivemos um... Pegamos a primeira conquista do vídeo anterior. Quem não viu, provavelmente ele vai estar aqui na lateral. Ou no... No clipezinho, no chatzinho aqui em cima. Espero que ele esteja configurado direitinho, mas vamos lá. Legal. Estaca zero. De novo. Está foda. Olha a renderização. Olha. Que é isso. Que bizarro. Vamos tentar fazer agora essa missão aqui para... Concluir, e vambora. Tá bom, é partida rápida, super legal, vambora, já achou rapidinho, legal, tamo conectando já online, né, pelo meu rei das assinaturas, né, eu tô usando o Xbox Live Gold pro online, todo mundo sabe, e o PES atualmente, né, pro Dead Vision, mas enfim, vambora. Aproximado. Ele, pô, tem um cara, tá, vamo lá, vamo ver o que dá. Merda de confusão. Merda de confusão. Merda de confusão. Tá. Merda de confusão. Aviso. Inimigo se aproximando. ai é ai meu cu Aaaaaah Aaaaaah Agente aliado da division foi abatido Aaaaaah Exilim É a nossa chance E acho mais SEO Aaaaah Vamos lá. Alerta. Inímigos detectados. Guia do sul. Podiam ter identificado a gente. Volte para acabar com ele. Tá bom. Me tira daqui. Vão com calma. Não nos deixem nervosos. Fiquem tranquilos e me dá um tempo. Valeu por nos ajudar. Caramba, eu não sei de onde veio, mas a gente quer ver errado. Tem você. Valeu. Aviso. Inimigos detectados. Até agora tá muito bem. Até agora tá muito bem. Vamos lá. Eu não tô preocupado com a JTF. Se depender de mim, eles vão pagar muito caro. Você tá mandando bem. Vamos arrebentar umas cabeças. Ai, ai. É a nossa chance. Meu Deus. Fudeu. Fudeu muito. Ah, não. E agora? Já que esse cara lhe ajuda, tudo bem. Ele não é... Duvido. Aviso. Aviso. Inimigos adicionais a caminho detectados. Inimigos detectados. Tá, cara. Ah. Ah. Que graça. Tá, tipo, não sei o que acontece agora. Se acabou a sala, é... Não. Não, voltamos. Legal. Aviso. Inimigos adicionais a caminho detectados. Inimigos detectados. Me empolguei. Foi lá pra frente. Eu tomei no cu. Tomei muitos tiros. Matei um cara. Mas que não valeu a pena. Vou ficar aqui atrás agora. Não. Ah. Tem razão. Estamos na frente. Não. Tudo bem. É... Eu não vou... Tira nada. Aviso. Inimigos adicionais a caminho detectados. É... Eu não vou lá pra frente. Vou ficar aqui atrás agora. Uh-oh. Olha a mirada. Ai, não. Não fiz nada. 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 Deu, deu, deu. Calma. Inverta o lado aqui. Volta do carro. O cara tá... O cara tá... O cara tá invertido. Tá aqui. Vai. Eu tô na frente. Caralho. Inimigos adicionais a aproximar. Faz isso. Um agente da sua equipe. Precisa de ajuda. Iveda na minha A subscribers. Iveda na minha de. Eu tô na frente. Não há café que cada vez que o cara derrua ela não véi. As vezes o cara não derrua ela não véi. Tá que pariu hein? Não tá, calma. Aviso, inimigos detectados. Aviso. Amigos adicionais a caminho detectados. Aviso. 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 Onde ele tá? Aviso. 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 Olha a porrada. Passei, passei, passei. Passei da porrada. Véi, não dá. Não dá. Não tá dando. Aviso. Tipo, eu fico na casinha. Tudo bem, eu fico na casinha. Mas, cara... Eu vou tentar, tipo, uma última vez aqui, se der pau... Alerta, inimigos detectados. Cara, eu fico... Ah... De onde será que vai envelhecer, mano? Começa a vergonha. A gente deve ter matado ele quando ainda dá. A gente deve ter matado ele quando ainda dá. A gente deve ter matado ele. Mata! Manda ver! Mata! 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 Atenção da division foi abatido. Aí, galera. Inimigos atacionais aproximando! Onde está? Onde está? Vem, eu nunca tive tanta dificuldade para passar de uma fase assim cara, não esse ano. A última vez que eu tive dificuldade assim, foi no recente de 2015, mas que já tem quase 4 anos, então cara... Onde está? Desconectado. ZN1 desconectado. Tá, vou tentar fazer eu agora sozinho, porque às vezes está mais tempo. Onde está? Não, nada não. Corrizo com você. Alerta inimigos detectados. Parece que eu estou aqui o dia todo. De onde será que veio? Ah, que isso? Tem mais maldito vindo para cá. Não, nada não. Não, nada não. Não, nada não. É... Por que? Não. Só tem uma maquiagem aqui. Vamos tentar aqui, não tem nada perdendo, o cara já se conectou faz tempo, mas enfim... Não é pra deixar eles fugirem! Ah, deu! Então pessoal, infelizmente eu vou ter que deixar vocês aí na mão, mas... Tá foda! Depois, se eu conseguir passar dessa fase aqui, eu falo, né? Eu gravo um trechinho e coloco depois lá no Twitter. O trechinho final, mas eu deixo a descrição aqui, né? Porque, vamo lá, faz essa última quiz mais um pouco narrada, é um pouco menos tensa, vai! Aviso, inimigos detectados no perímetro. Essa cidade foi pro saco! A gente devia ter matado ele quando ainda tava! Você merece isso! Aviso, inimigos adicionais se aproximando. Faz logo o que precisa fazer! Pra que tanta demora? Eles... É só pegarem e afinar! Tiros, bosta! Ninguém sai daqui! Todos não se caeram! Ah, acho que a gente tá conseguindo pregredir um pouco mais agora né, só porque eu já falei que essa é a luta. Ah, só porque foi longeão. Ah, deixa quieto. Então é isso aí pessoal, valeu, até o próximo vídeo, espero que vocês tenham tentado gostar né, não ficou um vídeo completo, mas enfim, deu uma boa explorada aqui bem no início do Dead Vision né, que como eu expliquei anteriormente eu tô... ah tá. Eu tô fazendo isso aqui pelo Xbox Live Pass, esse jogo parece que ele vai sair, então vambora. Mas acho que já deu uma boa, sei lá, explorada no começo do jogo, já ficou um pouco, já ficou legal. E vou me despedir por aqui e até o próximo vídeo, espero que vocês assistam, deixem o seu like, inscrevam-se no canal e o próximo vídeo também já será de Xbox já aproveitando aqui. Então valeu pessoal, até o próximo vídeo, fui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.